Música Uma audiência pública para avaliar a situação de salários de servidores de três setores, cultura, esporte e turismo. A proposição da presidente da Comissão de Educação do Parlamento catarinense foi para debater com o governo do Estado e funcionários a equiparação salarial por meio de gratificação a profissionais que desempenham atividades igualitárias e com formações semelhantes, mas que em alguns casos chegam a ganhar 100% a menos. Em exemplos apresentados durante a audiência pública, enquanto um servidor ganha pouco mais de R$ 2 mil no setor do Estado, outro, que executa a mesma função, em outro departamento, chega a ter rendimento superior a R$ 6 mil. Eles nunca se preocuparam com uma isonomia efetivamente entre os cargos, funções e as secretarias afins. Então nós temos a mesma função, o mesmo nível de habilitação ou de formação técnica entre uma secretaria e outra e salários que chegam a ser oito, dez vezes, ou até mais diferentes entre uma remuneração e outra. Servidores da cultura, esporte e turismo se manifestaram e o pedido praticamente o mesmo, uma proposta de equiparação salarial ainda no primeiro semestre de 2021. De acordo com eles, cerca de R$ 16 milhões anuais seria o impacto aos cofres públicos. Nada tão exorbitante se levar em consideração o que representa estes três setores, cerca de 16% do PIB catarinense. Mesmo diante das propostas, o governo alertou que, para o momento de pandemia, seria praticamente inviável aplicar reajustes salariais, embora não tenha descartado encontrar caminhos para a situação. Nós sabemos que é muito difícil tratar disso nesse momento. No entanto, o debate que foi feito nesse momento agora, ele vem do ano passado ainda. Foi aprovado no ano passado para que fosse, então, não feito essa audiência pública nesse momento. E o que nós vamos trabalhar é para acumular entendimentos, produzir estudos técnicos para que o executivo encaminhe para a LESC no momento que for adequado e no tempo que for permitido. Mesmo assim, como encaminhamento, o Parlamento Catarinense pede que pelo menos um estudo seja apresentado até o final do semestre, para que o tema seja amplamente debatido na Assembleia Legislativa, já que o assunto faz parte de uma lei aprovada e sancionada em 2014.